Meu nome é Denise Chagas e esse canal tem um ano, eu tenho contato para vocês as minhas histórias e hoje eu estou aqui nesse lugar que eu gosto tanto de estar fazendo as minhas caminhadas, hoje está ventando bastante, aí o sol eu não sei como vai ficar, mas eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre decepção, hoje o Face me mostrou a lembrança de um ano atrás, quando eu apoiei uma pessoa que eu considerava meu amigo, porque eu tinha uma ideia de realizar um projeto social e ele sempre me falava que o dia que ele iria ganhar como vereador da cidade que ele ajudaria a implementar esse projeto, infelizmente para minha decepção ele ganhou e achou que isso não era nada, uma pessoa sem palavras, uma pessoa que não cumpre as coisas que promete, muito triste, aí às vezes as pessoas falam ah político, político é tudo igual, político é isso, político é aquilo, eu acho que existem pessoas boas em todos os lugares e eu acredito ainda que existem pessoas que querem trabalhar para o bem comum e fazer alguma coisa pela população, eu acredito que quando uma pessoa trai a gente é uma questão mesmo dela né, ela é assim, não tem nada a ver com o cargo que ela está ocupando, existem, esse dia no Face até alguém falou, estava falando sobre profissão, eu falei existem bons em todos os lugares, não é, não é a profissão que determina quem é a pessoa, é a pessoa que vai determinar a profissão que ela tem, então eu acho que é uma coisa de caráter, é uma coisa do que a pessoa é, e isso só ela mesma pode mudar né, mas é isso, meu nome é Denise Chagas e eu estou com esse canal há um ano, assistam as minhas playlists que vocês vão entender melhor essa história, lá no mês de setembro eu compartilhei tudo o que aconteceu comigo, gratidão imensa para você estar nesse canal, se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, valeu!